Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, iremos ter aqui duas notícias, então fique ligado até o final do vídeo para você entender todo o conteúdo, mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para as notícias. A novela clássico inesquecível da década passada, A Favorita, trouxe entre as tramas uma bastante pesada agressão familiar, física e emocional. O vilão Leo era interpretado por Jackson Tunes. Em conversa com a UOL, o ator relembrou que foi agredido e ficou meses trabalhando de cadeira de rodas após ser empurrado na rua por um homem. Sou muito risonho, sou da roça, de bem com a vida, dei uma gargalhada achando que se tratava de uma brincadeira. Jackson prossegue. Ele me empurrou de tal forma que tive uma trombose na perna. Boa parte da novela eu fiz na cadeira de rodas. Minha esposa me acompanhava aplicando remédio na minha barriga. Ele acrescentou. Eu não sei se hoje seria diferente. As pessoas estão muito raivosas. Teve um tempo em que parei de ver televisão. Só via entretenimento mesmo. Fui ver um telejornal. Rapaz, parece que está normal para o mal. Sua trama era tão densa que isso até deixava mal, segundo confessa o próprio Antunes. Toda vez que terminava uma cena, eu pedia desculpas para Lília Cabral. Era muito difícil. Mesmo na ficção, mesmo inventado, faz mal. Não tinha uma cena que dava um refresco. Todas eram pesadas. Aquele homem horrível humilhando a mulher psicologicamente ou fisicamente. Para o intérprete de Léon e a favorita, o seu núcleo da novela refletiu em número de vida das pessoas. Na época, as agressões domésticas caíram de 24%. Ter o opressor e o oprimido discutindo aquilo no horário nobre levou algumas pessoas a uma reflexão e algumas mulheres a tomar atitudes e não aceitaram aquilo. A gente fica feliz quando o nosso trabalho vai além do entretenimento. É um ator bastante conhecido e com certeza é um grande sucesso. Se você gosta dele, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O ator português Rogério Samora morreu nesta última quarta-feira aos seus 63 anos. Ele estava internado desde julho em Lisboa, em Portugal, após sofrer um infarto durante algumas gravações da novela Amor a Amor, exibida pela emissora de lá mesmo, chamada de SIC. A informação são da revista Queen. A emissora confirmou a morte do Rogério e se sentiu mal quando estava contracenando com Ricardo Pereira e ele foi levado ao hospital pela equipe. No Brasil, ele tinha participado do capítulo da novela Pedra sobre Pedra, em 92 e apareceu em Nazaré, em 2019, novela portuguesa, exibida pela Band. Segundo informações do Diário de Notícias, o ator também participou das produções Mar Salgado, Flor do Mar, entre outros. Depois de sua estreia na televisão na RTP, em 82, em Vila Faia, Rogério Samora tinha mais de 40 anos de carreira. Uma vida muito longa artística. Pois é, gente, é um ator também muito conhecido que com certeza fará muita falta e já está fazendo, né? Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Nós encerramos aqui as nossas notícias, mas antes de você fechar o vídeo, eu peço humildemente que deixe o like, se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.